Caramba galera, hoje eu tô muito feliz porque eu vou fazer uma coisa muito legal Que é mostrar a minha verdadeira skin aqui no Minecraft Pra você que não sabe, essa não é a minha skin Essa daqui é uma fantasia que eu comprei E ela era muito legal na época que eu comprei Só que agora eu cansei de usar ela E eu vou colocar a minha verdadeira skin pra começar a gravar meus vídeos Essa fantasia preta e branca aqui eu vou tirar, vou guardar ela E pode ser que eu use em algum dia Mas eu vou deixar ela de lado e vou revelar a minha verdadeira skin no Minecraft Então eu vou rapidinho aqui avisar o nosso amigão Que eu vou mudar de skin Porque ele pode estranhar Então eu vou avisar o nosso amigão Pixelossauros Que eu vou mudar de skin O Pixelossauros Pixelossauros é o seguinte Eu vou mudar a minha skin do Minecraft Então não me estranhe, tá? Se eu aparecer com uma skin diferente É eu Então relaxa que não é outra pessoa não Vai ser eu Só que eu tô com essa fantasia aqui Então eu só vou tirar ela, beleza Pixelossauros? Então vamos voltar pra minha casa Porque eu tô muito ansioso pra revelar a minha nova skin Aqui no Minecraft Ou na verdade revelar não Mostrar a minha verdadeira skin, né? Porque ela tá aqui embaixo dessa daqui Então vamos subir aqui Que eu vou mostrar a minha verdadeira skin E tirar essa fantasia preta e branca aqui Porque ela tá ficando chata, ela tá ficando feia E ela tá sujando Então vamos trocar Espero que vocês gostem da minha verdadeira skin Mas Vamos lá Antes de eu tá trocando aqui Mudando não Tirando essa skin aqui Essa fantasia preta e branca Eu quero pedir pra vocês Deixarem o like E se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos Aqui do canal Então É agora Eu vou tirar essa skin Essa fantasia Então É um É dois É três E... Já! Ha! Galera Essa é a minha nova skin Ou melhor A minha verdadeira skin do Minecraft Isso daqui Preto e branco Era só uma fantasia Que eu usava Pra gravar meus vídeos Mas agora Pra gravar meus vídeos Eu vou usar Essa nova Fantasia Não, pera Essa nova Skin Do Minecraft Então Vamos ver Se o Pixelossauros Vai gostar Da nossa skin Aproveitando que ele não sabe Quem a gente é Na verdade Ele sabe que a gente vai mudar de skin Só que ele não sabe Qual é a nossa nova skin Então Vamos tentar trollar ele Vamos fingir que a gente é um bandido Vamos passar aqui E vamos fingir que a gente é um bandido Que a gente roubou o Pixel E Agora A gente vai roubar ele Então Vamos falar baixinho aqui E aí Pixelossauros Eu sou um bandido Eu sou um bandido E eu roubei o Pixel Agora eu vou roubar Ah Ele sabe Ah não Aí não tem graça Pixelossauros Ele sabe Que a gente mudou de skin Ele é muito esperto Mas olha que legal Eu tenho a mesma cor dele Ah Que legal Vamos lá Agora Mostrar Como que fica Hum Como que fica A armadura nossa secreta É verdade Como que fica A nossa armadura secreta Com essa Skin Ah Que legal Que legal Que legal Ai Olha Agora Coloquei uma porta Automática Aqui Agora Fica mais segura Ainda Porque ninguém Consegue abrir Só eu Então a gente Abre esse baú E vamos pegar Os itens secretos Pra gente Testar Na nossa nova Então vamos pegar Essa armadura Pra ver se fica Bonita na minha skin Eu acho que não Porque toda Amadura que eu coloco Fica feio Nas minhas skins Eu acho que em qualquer skin Eu acho que até na sua skin Se você colocar uma armadura Na sua skin No seu personagem Vai ficar feio É isso mesmo Olha isso Eu fico mal estranho Eu fico todo Verde Ah Fico todo estranho Todo gordo Mas Tudo bem Pelo menos essa armadura Vai me proteger Muito De qualquer monstro Então vamos tirá-la daqui Porque Eu gosto de ficar vendo Essa skin É muito bonita Então Vamos lá Subir E Ver como que tá A nossa fantasia Eu acho que eu vou guardar ela Em algum quartinho Lá embaixo E Peraí Caramba Vocês tão vendo isso A fantasia tá se mexendo Ela não tava se mexendo antes Uma fantasia tá se mexendo Como assim Ela é de pano Caramba Ela mexeu de novo Ai Eu tô com medo Fantasia Tudo bom Quem é você 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 Nossa Ela tá me batendo Como assim Olha a fantasia criou a vida Caramba Nossa Ela correu pra lá Caramba Galerinha A fantasia criou a vida E tá tentando me matar Será que ela tá com ciúmes Caramba Caramba Eu vou tentar matar ela Ai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Não, não, não Ah, eu acho que ela Ela vai ficar lá em cima Caramba Eu tô com medo agora Eu acho que eu vou botar a minha armadura Porque eu quero derrotar essa fantasia Caramba Sai daqui Sai daqui Fantasia Não Você Já Passou Do tempo De ficar comigo Eu não quero mais você Sai Sai daqui Fantasia Sai daqui Fantasia Não, não, não Vem aqui Vem aqui Você vai apanhar Ai, galera Galera Essa fantasia é forte Caramba Por isso que ela me ajudou pra caramba nos vídeos Mas mesmo assim Ela é do mal Consegui Consegui derrotar Agora ela é só uma fantasia Agora sim Ela parece uma fantasia Toda caída no chão E de pano Mas, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu derrotei a minha fantasia Que engraçado Mas Essa é a minha Nova skin Então Não se estranhe Se eu aparecer com ela Nos próximos vídeos Aqui Porque Essa é a minha Nova Skin Do Minecraft E a fantasia Tá de pé De novo Aí eu vou sair daqui Porque depois Eu vou derrotar ela Mas A gente vê isso E deixa pra outro vídeo Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Rio Fui